E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online enfrentando o Guile, confira o vídeo até o final, comentem e deixem seu like, se inscrevam no canal, valeu de coração! E esse vídeo também estou oferecendo de coração para o José Guilherme e o William Pereira que contribuíram no Pix da Game Dove que está na descrição, valeu, muito obrigada, então é isso aí no Pix aí! A minha porrada não pega, a dele pega! Basta que é um boneco que zoneia, vem aqui no meu pilão, antes que cai fora, para ficar dando o Sonic Boom dele! Isso, erra o facão! Ai, errei meu pilão, mas toma meu golpe! Não pode existir, gente! Não vai querer ajeitar, né amigo? Muito obrigada que agora ele só quer dar esse facão! Toma aqui meu pilão, coloca a sua perna aí! Tava esperando ele terminar, agora é se toma outro! Era para eu ter puxado ele mais! Eita! Olha! Ele sabe do meu golpe! Toma, esqueceu! Não sabe não! Gente, e agora? Ah, vai ficar passando para lá e para cá! Ah, dá seu facão aí sozinho! Toma o pilão! Vai, pula aí! Tá pensando muito! Toma de novo, pilão! Ei! Vê se gosta de dar o facão! Tem que ficar muito esperto! É bom que ele não está dando muito o Sonic Boom! Aham! Ei! Eita! Esse facão pega para todos os lados! Vamos lá! Defesa até o final! Calma que eu estou chegando! Eita! Toma! Ajoelhada na cara! Se meu pilão não pega, ajoelhada pega! Pessoal, eu ganhando uma, essa vai ser boa! Vai ser muito boa! Acabei esperto! Ó, esse Gile não solta muito o Sonic Boom, que é bom para mim! Que assim eu posso atacá-lo melhor! Gosto de dar facão! Ah, cara! Resolveu agarrar também! Vai! Nossa, cara! Vem aqui! Vem aqui! Toma a cabeça, Dorian! Muito cuidado! E aí, gurizada! Ai, gente! A ganância de querer logo atacar, recebe a parofa! É isso que dá! Olha! O cara, você vai ver! Tem que estar ligada no que ele vai fazer! Gente! Tá bom, cara? Meu! Ele sabe... Dá o facão no tempo certo, mas chega! Quase ficando tonta aqui! Ai! Para com isso! Deixa eu lutar! Puxa a vida! Não é possível! Toma o meu PT! Proteta o Sky! Mais! Ah! Ele ia dar o carro do urso! Segura até a alma! Ninguém me tira daqui! Momento da punição, gente! Torçou por mim! Ah! Você bateu o urso! Foi dar o soquinho! Tá assistindo o Game Dove! Toma! Aqui, ó! Porque aqui eu não tô com brincadeira, não! Gente! Tudo ou nada! Pilão! E pra cima! Yes! Tonto! Tchau, amigo! E não morreu! Cuidado! Vá pra lá! Ele errou o facão dele! Pessoal! Você pode ver, cara! Não tá fácil! Não! Esses autores são por mim! Toma! Puto forte! Foda-se! Que viagem é essa, velho? Agora você vai ver, cara! Porrada! Pilão! Mas você toma! Pra cima! Pra cima! É, boy! Ah! Coloca aí a perninha! Tchau! Ele jogou bem Gente, eu não acredito Veio o mesmo cara Jogando um cubinho Poxa vida Ele vai querer se vingar Vem aqui, vilão Muito cuidado, viu Puts Toma O V-Shift pegou aqui Meu, que facão é esse Morre Yes Agarrão do osso O cara vai fazer de tudo pra ganhar Como pode Dois guias Ai, ai Boneco que zoneia Dá aqui, ó Porrada nele Vai pra lá Toma aqui, vilão Ah, cara Tchau, amigo Ih, não morreu Vou pra cima Ah, quis me colocar pra lá, né Pilão Nossa, gente Vai ser muito bom Ganhar duas vezes O cara não vai deixar, não Ele tá jogando bem Mas não dá pra Vai ponto, gente Esse é um guia que eu tô percebendo Que ele não dá muito Sonic boom Ele usa mais a porrada Vem que Ai, como assim que não pegou? Deu um passito para trás Ai, cara Toma Como assim? Eu não tô entendendo mais nada Tá dançando aí sozinho Mas que negócio é esse? Gente Que isso? Para de dançar, amigo Tá querendo me distrair, né Só pode Gente, eu preciso virar isso Não dá, não Para de ficar dançando Tá parecendo um vega Esse guia Esse guia tá com Tá possuído no vega Não é possível ficar dançando Vai Tá doido, é? Calma lá Calma lá Que eu tô me chegando Ai, meu Calma lá Também eu tô perdendo a oportunidade Vem que Ah Porrada Não vai ficar assim, não Para trás Vixe, meu O cara Você vai ver Já chega, né Tem que ir para cima Vem Coloca esse pé De novo Pessoal Preciso ir para cima Que pena Você errou Leitura errada Vem me agarrar Então você quer agarrão, né Você quer agarrão, né Calma Muito esperta, gente Eita Eita E puniu certo em cima Agora você vai ver Gente, eu tô morrendo Assim não dá, não Vem que ir, pilão Tentar virar esse jogo Puts, meu Ai, não dá, né Gui Pupra Ups Não sou por mim, pessoal Esse cara vai querer Virar o jogo aqui Não vou deixar Puts, meu Aproveita Ai, gente Que isso Mas que coisa Só na porrada Vai perdendo oportunidade aqui Toma Vai Pula para trás Para você ver Ai, eu errei Ainda bem que eu não tinha feito nada Toma Meu PT Esqueceu Foi Eu tô muito animado Como assim? Ai Tinha que ter adivinhado Toma Onde que foge? Tá decisivo, gente Não saiu Não saiu meu pilão Bora jogar, cara Esse farcão Vem para piorar Minha situação Toma De punição O tetor do céu Vai te pegar Toma porrada Toma Todo meu poder Só mais um pouco Só mais um pouco, gente Ai, eu fiquei meio Com medo aqui Deu medinho Achando que ele ia dar O facão dele A farofada Gente Que isso Que isso Que não acaba mais Eu espero até minha alma Acabar esse negócio Ai Ai Não vou vender Dá só Só golpe aí Pra você ver Tô bem preparada Pilão Protetor Obrigada a todos Por ter acompanhado o canal Até aqui Valeu Por ter deixado o seu like Se inscrever Se compartilhar do vídeo Com seus amigos e amigas Então Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau